Oi galerinha, presentinho novo aqui no Toca Life, mais um com a temática da série POV. Mas antes eu vou pedir para se inscreverem no canal, ativar as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esquecerem de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então sem mais enrolações, bora ver o que veio dessa vez. Então aqui como eu já havia dito, tem a ver com a série POV que está passando, inclusive está na segunda temporada. Me digam aqui nos comentários, vocês estão acompanhando, estão assistindo, o que estão achando se estiverem. Comentem aí embaixo para eu saber. Bom, então chega de enrolação, bora ver o que veio dessa vez porque eu estou muito ansiosa. E é uma caixinha que a gente tem uma raquete com o furo aqui na tela, tem outra que não está quebrada e também uma bolinha, achei muito fofinho, até combinou com a minha roupa. E é isso pessoal, esse foi o presentinho que nós ganhamos hoje, espero que vocês tenham gostado, eu adorei. E o vídeo vai ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau.